O consumo de alimentos orgânicos produzidos sem o uso de venenos ou adubos sintéticos tem impacto positivo no meio ambiente e também na saúde de consumidores e agricultores. Este foi o tema do seminário realizado hoje na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, que reforçou uma campanha nacional do Ministério da Agricultura. Cada vez mais gente se preocupa com alimentação saudável e cada vez mais produtores se dedicam a esse tipo de negócio. De acordo com a Federação Nacional de Trabalhadores na Agricultura Familiar, o Rio Grande do Sul lidera o ranking nacional na produção orgânica. Cerca de 1.700 propriedades gaúchas cultivam alimentos sem agrotóxicos e fertilizantes químicos. Ainda assim, é preciso incentivar a ampliação do consumo e da produção. Por isso, a Câmara Municipal de Porto Alegre promoveu um seminário sobre o tema. O evento faz parte da campanha nacional sobre alimentos orgânicos. A campanha tem o foco de dialogar com o público urbano, que não tem muito conhecimento dos sistemas de produção e dos impactos dos sistemas de produção no ambiente, para que nós mantenhamos esse crescente, digamos assim, na demanda por esse tipo de alimentos. A 12ª Semana da Alimentação Orgânica ocorre em 23 estados e é coordenada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Mais ações devem ocorrer durante o ano, especialmente na Semana da Alimentação, prevista para outubro.